Duarte Seabra é um cavaleiro de dois amores e é também um homem de duas pátrias. Tem apenas 23 anos, mas os adjetivos mais usados para o descrever habitualmente variam entre o talentoso, brilhante, conceituado e grande promessa. Os elogios não são exagerados. Duarte Seabra sagrou-se em dezembro campeão nacional de concurso completo de equitação e venceu também, no ano passado, duas provas internacionais de duas e três estrelas na Escócia e na Irlanda, respectivamente. 2008 foi um ano em cheio para o jovem de Valada do Ribatejo, o momento mais alto da sua carreira e época de grandes decisões de vida. Havia que escolher entre dois amores e havia que agarrar ou largar novas oportunidades de emprego. Fui para a Irlanda o ano passado, em março, e eu na altura tinha alguns cavalos para fazer completo, eu estava meio dividindo o completo e os saltos de obstáculos, mas nunca foi minha primeira disciplina porque eu tive sempre dividido entre os obstáculos e o completo. Depois surgiu esta hipótese para a Irlanda e foi quando eu encarei a coisa a 100% do completo a trabalhar para esta organização que é o Fernhill Sport Horses e aí surgiram-se muitas oportunidades, que é um centro de comércio de cavalos. Os cavalos que lá tinham ou que tenho lá são cavalos mais direcionados para esta modalidade. A disciplina de saltos de obstáculos sempre fez parte da vida de Duarte Seabra, mas a verdade é que as bases do concurso completo foram uma herança quase ancestral. Nascido no seio de uma família de criadores de cavalos, as rotinas de infância meteram-lhe no corpo e na alma a essência da disciplina de CCR. Eu acho que tenho no coração o concurso completo, porque acho que tem mais a ver com a maneira como eu fui educado em casa, a minha família e tudo, acho que tudo se liga mais com o concurso completo, porque sempre criámos cavalos em minha casa, vivemos ao pé do rio Tejo, que sempre levámos os cavalos para dentro d'água e estas coisas todas se relacionavam com o concurso completo. Para além das características dos nossos cavalos em casa, eu achar que têm mais a ver com o concurso completo. Na Irlanda, Duarte conseguiu aliar trabalho e atividade desportiva. No Centro de Comércio de Cavalos, é responsável pela produção destes animais para vender para diferentes clientes de todo o mundo. Em simultâneo, prepara as montadas mais avançadas para as competições. Faz questão de não se ligar emocionalmente aos seus cavalos, preferindo apostar numa relação de intensa confiança. Mas eu acho que é importante uma relação de trabalho muito intensa com o cavalo, para nós temos de o conhecer muito bem, que aqui no completo isto aqui anda tudo à base da confiança, porque o coroço é uma coisa grande e que para eles os pós-cavalos muitas vezes têm medo disso, por isso têm de confiar muito em nós e nós temos de confiar neles, porque muitas vezes nós também temos medo. Eu acho que essa relação de trabalho e de confiança mútua tem de haver e tem de ser profunda no completo. O rumo está bem traçado. 2009 tem uma data e um lugar que Duarte Seabra não quer perder. Em setembro, nos arredores de Paris, irá realizar-se o Campeonato da Europa de concurso completo. O sonho deste jovem português ainda agora está a começar. Duarte Seabra é o cavaleiro do momento. Depois do brilhante segundo lugar no CIC de duas estrelas na herdade de Val Sabroso, o atual campeão nacional de concurso completo voltou a brilhar em Barroca d'Alva, onde se realizaram cinco provas internacionais com a participação de 17 países. Duarte Seabra conquistou o primeiro lugar na prova de três estrelas, a mais importante competição de CCE que se realiza em Portugal. Novamente com o férnil Urco, um dos seus cavalos mais promissores, Duarte foi o melhor nas provas de dressage e cross country. Nos saltos de obstáculos, Duarte limpou o percurso e assim ascendeu ao pódio, ladeado pela inglesa Daisy Dick, segunda classificada, e pela irlandesa Patricia Ryan. Termina assim o Spring Tour que trouxe a Portugal durante mais de um mês a elite mundial da disciplina de concurso completo. Um evento que é um verdadeiro cartaz turístico da terra, uma janela aberta para as atividades que se desenvolvem no município. A Feira Anual da Trofa cumpre na perfeição estes objetivos. O certame é neste momento o maior evento do município, com projeção nacional e internacional. Durante quatro dias, sempre no primeiro fim de semana de março, o mundo rural impõe-se ao cotidiano da cidade da trofa e milhares de pessoas fazem questão de redescobrir atividades ancestrais. Temos que ter uma presença a norte do país, atraindo não só toda esta região, mas também a própria Galiza, no sentido de fazer a mostra do cavalo lugitano. A Feira da Trofa nasceu há 63 anos, fruto da proposta apresentada por um antigo presidente da Junta de Freguesia de São Mertinho de Bugado. Dedicada aos setores agrícola, comercial e pecuária, a feira refletia as principais áreas económicas existentes na freguesia em meados do século passado. É considerado este como o melhor evento que se realiza no Conselho da Trofa e como aquele que dá mais projeção a nível nacional e internacional ao nosso concelho. Há oito anos, o modelo organizativo da feira foi reformulado com o objetivo de dar maior destaque ao cavalo lugitano e aos desportes equestres. A ideia era transformar a Feira da Trofa num ponto de encontro, no norte do país, de todos os amantes do cavalo. Várias edições depois, está provado que o maior impacto do meio hípico proporcionou ao Sertam uma projeção que ninguém estava à espera. Uma dezena de cudelarias presentes, jogos tradicionais a cavalo, concurso nacional de modelo e andamentos, campeonato nacional de orcebol. Na Trofa, o cavalo ganhou espaço e estatuto igual ao gado bovino e às atividades agrícolas. A edição 2009 da feira marca a sua internacionalização. O acordo firmado com o maior certame do género em Espanha, a Feira de Cilheda, trouxe este ano à Trofa uma grande comitiva da Galiza. O próprio ministro da Agricultura e Pesca, Jaime Silva, aproveitou a sua visita à Feira da Trofa para apresentar publicamente o lançamento de uma linha de crédito para o setor leiteiro. Iniciativas que refletem bem a importância que o evento ganhou no panorama nacional. Tal como nos anos anteriores, a Feira Anual da Trofa volta no dia 25 de Abril para a tradicional corrida de cavalos a galope a contar para o Campeonato Nacional. Durante sete dias, Mafra acolhe a Semana Equestre Militares. O programa inclui um concurso completo de equitação. A segunda jornada da Taça de Portugal de Derressage tem lugar na Academia de Derressage de Arruda dos Vinhos, de 20 a 22 de Março. No dia 22, pode assistir Neco e Tavira em Tavira ao Campeonato Regional do Algarve de Equitação de Trabalho. Os Campeonatos Nacionais Challenge e Masters de Horseball animam o Centro Ípico da Boloura no fim de semana de 14 e 15 de Março. Este é um mês forte na disciplina de saltos de obstáculos. O Sport Club do Porto, a Sociedade Ípica Portuguesa em Lisboa e os Centros Ípicos de Coimbra e Matosinhos recebem concursos de saltos de categoria C. A elite mundial dos saltos de obstáculos continua a brilhar no Atlantic Tour 2009. Até dia 22, há provas de grande nível na herdade da comporta. Há raids em vendas novas, uma prova de duas estrelas no dia 21 de Março. No mesmo dia, realiza-se uma competição de trek em Figueira dos Cavaleiros. No mesmo dia, realiza-se uma competição de trek em Figueira dos Cavaleiros. No mesmo dia, realiza-se uma competição de trek em Figueira dos Cavaleiros.